Logo após a aprovação do Marco Civil da Internet, notou-se que havia uma confusão muito grande para poder discutir assunto relacionado ao modelo de negócio, sobretudo sobre neutralidade, quando, na verdade, se a gente analisar a neutralidade, inclusive da maneira como vem sendo aplicada em outros países, como Chile, Colômbia, Noruega, ou Holanda, que já tem legislação a respeito desse assunto, é um conceito essencialmente técnico e a gente tem que separar o joio do trigo. Eu achei que a colocação do documento CGI é taxativa. Eu não vou tratar desse assunto relacionado ao modelo de negócio, porque, efetivamente, esse assunto, se tivermos que discutir, é um assunto de natureza concorrencial. E nós temos lei específica a respeito desse assunto, que é a 11.529, e é um assunto para ser tratado no CAD. E, por esse motivo, é que, uma vez separado essa situação muito distinta, do meu ponto de vista, nós vamos ter que analisar, em termos de regulamentação, as exceções. Porque, se tivermos discussões que emergirem sobre livre concorrência, porque o pacote não está adequado, está discriminando, mas não no conceito técnico, mas no aspecto concorrencial. Consequentemente, isso não é discussão essencial via artigo 9 do marco civil, e, sim, questões relacionadas ao CAD, que é ali que vai ser, certamente, o foro onde esse debate tem que se instaurar. E, aproveitando os três modelos que o Warren traz, de zero rate, do patrocínio amplo, e depois do serviço específico, talvez a tenência poderia ver, algum deles tem problema, um é mais fácil de ser aderente ao artigo 9 do que outro, qual é a sua visão? Bom, Leança, eu entendo da seguinte forma, eu acho que, para mim, o zero rating não fere a neutralidade, definitivamente. Eu acho que eu não consigo enxergar, dentro do artigo 9, qualquer interpretação restritiva ao zero rating. Porque a gente não pode confundir modelos de negócio com neutralidade. Então, vamos analisar da seguinte forma. qual é o foco principal em relação ao que se tenta assegurar através da neutralidade? A degradação e a discriminação, certo? Então, por exemplo, todos esses programas de tarifa zero, eles recebem o mesmo tratamento de dados que o outro serviço recebe. Então, para mim, ele está totalmente aderente ao conceito de neutralidade. Agora, a oferta de serviço gratuito é outra coisa. Para mim, isso aí é essencialmente uma oportunidade de negócio que o mercado vai enxergar. Concordo integralmente com o seu ponto de vista quanto a essa necessidade de se observar a questão da relação de consumo. Nós temos um país que nem sempre a primeira versão do serviço sair em total conformidade com isso. Eu me lembro muito bem que, quando começaram os pacotes de dados, a gente não tinha os aplicativos que a gente tem hoje para a gente controlar exatamente o volume de dados. A gente gerava uma dúvida danada. Hoje, eu sou usuário da Vivo e eu tenho uma segurança absurda em relação a isso. Quanto à questão do controle parental, eu acho que é importante, mas existem aplicativos específicos para isso. Eu mesmo, como pai, uso um desses. Mas é outra história. Isso aí são funcionalidades específicas que os sistemas, efetivamente, vão estar cada vez mais se aperfeiçoando para colocar um quilograma no celular ou no tablet de uma menobra para poder buscar esse tipo de monitoramento. Então, eu reforço, no meu ponto de vista, o entendimento de que os planos de tarifa zero, seja ele das três modalidades que o Ana falou, são permitidos dentro do marco civil e não vejo afetar nada em relação à questão da neutralidade, que, para mim, são situações divergentes. E, ainda assim, eu destaco o que está no artigo 7º do marco civil, que resguarda e ressalta e busca ser bastante taxativo quanto à liberdade de oferta de plano de negócios aos usuários e assinantes, que é um direito dos agentes que atuam na internet. E, ainda, vou buscar a fala do Alexander, quando ele trouxe, muito bem lembrado, a justificativa do deputado Molon, em que ele assegura também a possibilidade de que os mobiliários de negócios não venham, obviamente, serem obstruídos em termos de dizer que, com isso, isso aí feria a neutralidade. Você falou uma coisa muito importante, que, quando lançou o debate sobre a neutralidade, muitas questões que não têm nada a ver com a neutralidade foram colocadas como se fossem temas afetos à neutralidade. Uma delas era a privacidade. Acho que a gente estava saindo do momento de projeto de lei do Azeredo, que se muito discutiu esse assunto. E parece que esse assunto foi simplesmente migrado. Esse assunto é mais presente do que parece. O Proteste fez uma recente manifestação pública em que acho que coloca de novo no mesmo balaio temas que são todos importantes, mas talvez... É, mas não sempre vai ser. Porque, quanto mais avança a tecnologia, mais expõe a vulnerabilidade da nossa privacidade. Isso vai ser uma preocupação permanente. Mas eu não vejo isso como uma questão que possa impedir que empresas como a Qualcomm possam estar sempre... Ou esses dois casos que você editou, que eu ia até fazer menção a eles, tanto do Bradesco quanto do Netshoes, isso pode ser o pontinho do iceberg de uma série de negócios que certamente vão seguir a esteira do Wikipedia, que hoje consegue já fazer esse trabalho. Tenho até muita curiosidade para saber como é que é essa questão da remuneração em termos desses países que resolveram optar por poder dar acesso gratuito. Porque alguém paga a conta. Eu não sei como é que essa conta fecha. Mas não existe internet de graça. Nesse caso, o Wikipedia... Você chegou a apurar quem é que paga a conta? A remuneração, Alexandre, a remuneração é o que o Warren colocou. É a possibilidade de você ir ao mercado para dizer que você tem essa vantagem competitiva. E alguém paga por isso. Não, ninguém paga. É a remuneração. Isso é uma atividade de marketing. Seu serviço torna-se mais atraente, em princípio, se você ofertar isso.